Conversa com o meu povo A lógica da cruz Recentemente apareceram notícias de pessoas sendo crucificadas lá no Iraque Em nosso tempo, nesses dias que vivemos Praças cheias de gente pregada na cruz Outras degoladas Levas de homens, mulheres e crianças Enfermos, anciãos Num roldão de intolerância impensável Em tempos que se consideram civilizados É a cruz que comparece de novo Percorrendo estradas pelo Brasil afora Não é raro encontrar em algumas colinas a cruz Elevada e imponente Muitas vezes iluminada Outras enfeitada com símbolos da paixão de Cristo Cravos, coroa, lençol ou lança E a mesma cruz é vista como sinal de fé Em locais marcados por acidentes Nos quais homens e mulheres tiveram suas vidas ceifadas É ainda a cruz que comparece serena Sobre as sepulturas cristãs Como identificação do tipo de pessoa ali plantada No respeito ao corpo Marcado pela graça do batismo Ela é ainda vista Em salas de aula Repartições públicas Tribunais e em nossas casas Trabalhada pela arte e pela devoção De gerações de cristãos E vista de diversas perspectivas Muitos a trazem como enfeite precioso Outros a escolhem de lenho despojado Para declarar o rumo de suas opções de fé O sinal da cruz Que nos livra dos inimigos Estará sempre presente Onde quer que esteja um homem Ou uma mulher de fé E a igreja celebra a exaltação da santa cruz Como uma grande festa Sabendo que a sabedoria nela é escondida E revelada Continuará Atual E poderosa E poderosa Contam-se histórias Em verdades Ou verdades Repetidas com singeleza Como aquela da pessoa que a julgava pesada a própria cruz Deixada na liberdade da escolha Foi procurar um imaginado depósito de cruzes Para encontrar a mais adequada às suas condições Depois de muito analisar E de ver vários tamanhos de cruzes Não se apercebeu Que a mesma cruz deixada à porta Foi de novo abraçada e carregada Outro personagem Descobriu que a cruz Considerada muito grande Era justamente a medida de uma ponte necessária À superação de um abismo São formas simpáticas Criadas pelo imaginário popular Com as quais o evangelho da cruz Tão antigo e novo E mais ainda necessário Continua a ser anunciado Nos púlpitos Do cotidiano Por mais que dela se pretenda escapar A cruz A cruz comparecerá Nas curvas da vida E não há exceções No entanto É bom que se esclareça O sentido profundo e verdadeiro da cruz O sofrimento sozinho O sofrimento sozinho Não deve e nem pode ser procurado Uma espécie de gosto mórbido e destruidor da vida humana Dificuldades, dores ou problemas Tem a vocação A possibilidade de se transformarem em cruz Quando se acrescenta O único ingrediente Com o qual a vida ganha sentido O amor A cruz com a qual foram supliciadas tantas pessoas Foi redimida e se transformou em sinal e caminho de salvação Por aquele que nela simulou para a salvação da humanidade Somente a entrega livre A descida a condição de escravidão e liberdade No amor eterno Feita por quem não se apegou a sua igualdade com Deus Na morte de cruz Dá sentido A tudo que se faz Inclusive o sofrimento e a dor Aí se joga com a liberdade humana Podemos ficar apenas com problemas Com dores, angústias Enfermidades ou outras expressões Com as quais qualificamos os desafios da vida humana Ou Podemos aproveitar a graça De dar a todas essas realidades o nome sagrado Cruz Unindo-nos a Cristo Escolhendo-o como Senhor e Salvador Para ter a vida eterna Não só depois De sermos apresentados diante da face de Deus No limiar da eternidade Mas agora No momento presente Em que o Senhor já nos quer Realizados E felizes Vale a pena fazer um exercício Olhando para a cruz de Cristo A cruz aponta para o alto Para a grandeza do eterno Mirar o relacionamento com Deus É resposta humana Aquele que criou por designo admirável A maravilhosa aventura De estar nessa terra Buscar as coisas do alto É a atitude digna dos filhos de Deus E pode iluminar o cotidiano Pensando de forma surpreendente Pensa no que é melhor No mais perfeito Pensar no que é melhor No que é mais perfeito Naquilo que é mais santo Deixar-se envolver pela beleza Com que Deus Criou a humanidade Ter sonhos de paraíso Sim E a cruz Tem a outra haste Horizontal Braços Que se abrem E acolhem no amor Tudo que é humano É a escolha do relacionamento Amigo e verdadeiro Com as outras pessoas Com a sensibilidade De quem olha ao redor E não deixa escapar Qualquer possibilidade Para amar E fazer o bem As duas hastes da cruz Se cruzam No coração humano É lá dentro No íntimo das escolhas Inteligentes e livres Simbolizadas justamente Pelo coração É que se encontra A possibilidade De transformar Dor Sofrimento Problemas Ou incógnitas Em caminho De salvação Também as alegrias Serão transformadas Em cruz E ganharão sentido Quando esses dois Movimentos Se fizerem presentes Olhar para o alto E abrir os braços No amor ao próximo Sim Pois também Gargalhadas Dadas Ou outras Expressões Efusivas Dos sentimentos Humanos Sem o amor Se esvaziam E esvaziam A vida Só em Cristo E em seu mistério A história Pessoal E a história Da humanidade Encontram O seu rumo E o seu sentido Ainda a verdade Da cruz É que ela É uma face Do mistério Mas existe O outro lado A ressurreição Quando se abraça A vida E todos os seus desafios Com amor A força do Cristo Que venceu a morte E a dor Resplandece Gloriosa O convite A fé cristã Faz de nós Homens e mulheres Pascais Capazes de passar Continuamente Da morte A vida O segredo Estará sempre Na tomada De consciência Momento Por momento Das infinitas Possibilidades Criadas Pelo amor De Deus Uma dificuldade Na saúde Será aproveitada Para oferecer Tudo o que se vive Sem deixar de lado Os necessários cuidados Com os meios Oferecidos Pela ciência De nosso tempo Uma crise familiar Ressoará No coração Como um apelo A sair de si mesmo Para amar E servir Com maior dedicação As muitas Situações Sociais E econômicas Do emprego A política Ou outros problemas Tudo haverá De ser enfrentado Com maior serenidade Passando Continuamente Da morte A vida Até as crises De fé Poderão ser Enfrentadas Com paz Pelas pessoas Que começam A sair De si mesmas Para amar E servir ao próximo Entregando-se E confiando Na força Na força Que brota Da cruz de Cristo Com a qual A luz Comparece De novo Nos caminhos Da existência Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Durante esta semana Nossa TV Fosse algumas Nós sabemos Nós sabemos que existem Vários grupos É importante As pessoas Dos diversos partidos Candidatos A vários cargos Já tiveram Contato comigo E eu com tranquilidade Tenho explicado A todas Estas pessoas Que nós Trabalhamos Exatamente Por esta Liberdade De opção Dos cristãos Católicos Não queremos O voto De cabresto Não queremos Segurar As pessoas Com Não sei Quantos Argumentos Não queremos Trocas De favores Alguém vai dizer Assim Ah então Outras pessoas Vão ocupar Espaço Eu não posso Fazer O que é Indevido Como se A minha Consciência Tivesse Preço Então agora Eu quero ter Lugares Importância Reconhecimento Aí eu vou fazer Aquilo que não pode Não Eu tenho que ser Coerente Não só o bispo Mas todos nós Como cristãos Católicos Que parâmetros Os cristãos Devem observar Para eleger Os representantes Políticos Além do aspecto Ético Existem outros Elementos a ser Levados em Consideração O elemento social É importante É claro Você deve verificar E estamos procurando Fazer isso Precisamos verificar O passado A história Daquele candidato Ou candidata Se aquela pessoa Fez algum trabalho Pelo bem Dos mais pobres Se ela se interessou Efetivamente Pelas questões sociais É óbvio Que precisamos Estar atentos A isso É todo o conjunto Da vida Daquela pessoa Que se apresenta Como candidata Como a relação Entre fé e política Pode contribuir Para a vida Da igreja E para o reino De Deus A política É uma forma De caridade Uma forma Alta de caridade É um caminho Para se buscar O bem comum E aqui é bom Nós estarmos Atentos Porque nem sempre As pessoas Que estão envolvidas Na política Buscam efetivamente O bem comum Não é raro Nós identificarmos Que essas pessoas Querem apenas Os próprios Interesses Aproveitos De dinheiro Ou de projeção Social Então as pessoas Se envolvem De uma forma Que não é adequada Segundo aquilo Que a doutrina social Da igreja Entende E aí uma outra Pergunta Que nos ajuda A continuar Esta conversa É dever Dos membros Da igreja Se envolverem No processo eleitoral De que forma Você tem O direito E o dever De fazer opções políticas Não significa Obrigatoriamente Engajar-se No partido A, B ou C Não é obrigação De quem quer que seja Engajar-se Em um partido Como eu posso Me envolver No processo eleitoral Discernindo bem Identificando os candidatos Se o candidato É eleito Acompanhar O mandato Que aquele candidato Vai desenvolver Esta é a proposta Da igreja Mas Eu me envolvo Eleitoralmente Quando voto bem Quando faço Esse discernimento Adequado Aquilo que eu disse Nesses dias Nesse programa Especial Aquele candidato Busca o bem comum Aquela pessoa Defende o valor Da vida Ela é a favor Da família Ou ela está Em busca De De ideias Peregrinas Que acabam Estragando Com a família E a dignidade Das pessoas Aquela pessoa É ficha limpa Aquela pessoa Se envolveu Em corrupção São perguntas Que precisamos fazer Porque A resposta A tais questões Criará A possibilidade Para nós Nos envolvermos Devidamente Preparando-nos Para votar Votando bem E depois No processo De acompanhamento Daquelas pessoas Que foram eleitas E também É claro Da cobrança Afim de que Essas pessoas Desenvolvam O trabalho De forma coerente Com as propostas Que fizeram A CNBB E os diversos Organismos da igreja Atuam durante As eleições No combate A corrupção Eleitoral Qual a importância De todos os católicos Estarmos engajados Nesta Campanha A importância É total É fundamental Que nós Trabalhemos Nesta direção Esse projeto Esse movimento Contra a corrupção Eleitoral Faz parte Da nossa vida De cristãos Afinal de contas É uma questão De coerência Com aquilo que nós Acreditamos A retidão A busca do bem comum Deve passar Na frente De todas as coisas Na parte social As paróquias Devem abrir Espaços Para discussões Sobre a política E em que medida Eu conheço Muitas paróquias Que tem oferecido Esses espaços O que nós fizemos Aqui na Crião César de Belém Foi Convidar aqui Durante o mês De agosto Aqueles Livrinhos Que foram espalhados Que foram espalhados Por aí Servissem para Encontros a respeito Da participação Política Para ajudar A abrir o horizonte Esclarecer as pessoas Na preparação Para as eleições Nós fizemos A nossa parte Abrimos espaço Em nossa televisão Para que todos Os candidatos Ao governo Do estado Do Pará Apresentassem aqui O seu programa De governo As suas propostas Fizemos nessa semana Este programa especial A respeito das eleições No próximo 16 Dia 16 Todas As televisões católicas Do Brasil Estarão numa Rede Uma cadeia Às 21h30 No dia 16 E transmitiremos Direto de Aparecida Em São Paulo Ali no Santuário Nacional O debate Com os candidatos À presidência Da República Portanto Nós podemos Oferecer Esses espaços Para o diálogo Para o conhecimento Para o esclarecimento Da consciência Política Das pessoas Há quem diga Que Jesus Em suas atitudes Também era político Isso é verdade É claro que Nosso Senhor Com as suas atitudes Provocou reações Tanto das autoridades Religiosas Do judaísmo Da época Quanto das autoridades Políticas Dos romanos Que ocupavam A Palestina Naquela época Se a gente Se a gente trabalha Para ajudar os pobres Estamos realizando Uma atividade Política Se nós Reivindicamos Benefícios Para os nossos Bairros É uma atitude Política Se eu trabalho Pelo bem comum Se eu falo Da paz Da justiça Se o Papa Vai se encontrar Com líderes De vários países Procurando a paz Se nesses dias O Papa Vai falar No parlamento europeu Ele levará o que? A mensagem do evangelho? A mensagem da vida? Se quantas vezes Nós bispos Vamos As assembleias Legislativas As câmaras municipais Ao Congresso Nacional Então nós estamos Tendo uma atividade Política Mas não no sentido Da política Partidária E interesseira Mas a política Como ciência Do bem comum Aquilo que ajuda As pessoas A buscarem Esse bem comum Essa é A concepção Cristã Daquilo que nós Entendemos De forma adequada Como justiça E como vida De política Como os católicos Podem aprender Mais sobre política Que meios De formação Podemos procurar Nós temos Cursos Nas paróquias Em instituições De igreja Nós temos literatura Nós temos Por exemplo Nosso centro de cultura E formação cristã Que oferece Cursos sobre A doutrina social Da igreja Nós oferecemos Durante Esse período Eleitoral Ocasiões De formação Portanto Há muitos Caminhos Para esta Formação De uma Consciência Política Iluminada Pela fé E apanhadas Então Este envolvimento No sentido Político Bonito Limpo Não de Política Corrupta Que muitas Vezes Nós encontramos Fora Fora do processo Eleitoral Eleitoral Na vida cotidiana A política Também está Presente A igreja É claro Que ela estará Presente No diálogo Nós aqui Temos procurado Sempre esse diálogo Com as autoridades Do estado E dos municípios Durante o tempo todo Não só Nas vésperas De eleição Eu sempre que Tenho oportunidade Levo as autoridades As situações As necessidades As carências Das pessoas Não temos uma prática De pedir favores Mas De ir ao encontro Das pessoas Que estão revestidas De autoridade Para que busquem O bem comum E a dignidade Especialmente Dos mais pobres Os católicos Devem participar De outros movimentos Não ligados à igreja Em que isso pode Contribuir Para a sua vida De cristãos De que forma A sua fé E a sua vivência Da igreja Podem contribuir Para outras experiências Conheço muitos cristãos Que participam De conselhos Esses conselhos Paritários Que existem Muitos que estão Na vida sindical E que dão Um testemunho Muito sério É claro É possível É recomendado Que quem Se sente à vontade Para participar Desses movimentos Que o faça E com muita dignidade Sendo fermento De transformação Colocando A vida cristã Como sinal No meio Desses outros Movimentos Ou organismos não fazer as suas opções, buscando aquilo que contribui efetivamente para o bem comum. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém. Legenda Adriana Zanotto